Qual a necessidade de tanto caminhão? Culpa dos caminhões, olha isso! Tem necessidade de algo tão grande no meio da estrada? Então os caminhões são o problema? Vamos sumir com eles por apenas 5 dias. Já no primeiro dia, você vai perceber que não foi uma boa ideia. Alimentos frescos essenciais esgotam nos mercados. Cartas se acumulam. Restaurantes reduzem seus menus. Obras param por falta de materiais. E as farmácias ficam sem medicamentos. Postos de gasolina já não têm combustível para vender. No campo, as produções estão estragando porque não há transporte. Os aeroportos são fechados, pois sem combustível, os aviões não podem decolar. O lixo se acumula por toda a cidade. Indústrias de vários segmentos já não conseguem produzir por falta de insumos. Agora, no quinto dia sem caminhões, o caos está por todo lado. A sociedade entra em colapso. Não há transporte público, hospitais e escolas. As pessoas não conseguem seguir sua rotina. Muitas vezes reclamamos dos veículos de carga nas estradas e nas cidades. Mas esquecemos que eles são as células que transportam tudo o que é vital para termos a vida com que estamos acostumados. Tecnologia, saúde, alimentos e tudo mais que você possa pensar em algum momento precisarão ser transportados por nossas cidades e rodovias. Estudos logísticos definem qual a maneira mais eficiente de fazer o transporte de cada item para que o serviço de entrega atenda às necessidades da sociedade. Acredito que você nunca tinha parado para pensar na importância que o transporte de cargas tinha na sua vida, não é mesmo? Então lembre-se sempre, tudo passa pelo transporte de cargas. Feticesp. Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo.